Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Em operação na manhã desta terça-feira, 8 de novembro, a Delegacia de Polícia Regional de Camacuã cumpriu dois mandados de prisão em Barra do Ribeiro. O primeiro foi contra um homem de 26 anos, identificado pelas iniciais de JFP pela prática de crimes a uma farmácia no dia 15 de agosto no centro de Barra do Ribeiro. O suspeito foi preso em casa, no centro da cidade. O segundo mandado foi em desfavor de um jovem, identificado pelas iniciais de RAA, pelo crime de roubo. A ação foi comandada pelo Delegado Regional Vladimir Urá, que teve a participação de três policiais civis. Música Música